Oi, oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre réguas de modelagem. Como esse assunto sempre gera muitas dúvidas, eu vou mostrar quais eu uso, falar sobre as especificações e explicar o que vocês precisam prestar atenção na hora de comprar as réguas aí de vocês. Antes de tudo, eu quero dizer que eu sou uma grande defensora das réguas mais comuns de modelagem. O esquadro, a curva francesa e a curva de alfaiate. Eu sei que muita gente gosta de ensinar com réguas mais específicas e que existe um mundo de réguas diferentes pra fazer modelagem, mas eu prefiro mesmo usar as réguas mais comuns, porque eu acho que elas são mais acessíveis, mais fáceis de comprar e saber trabalhar bem com elas nos dá muita liberdade na hora de construir qualquer molde. Buenas! Vamos lá, então! A primeira e mais importante régua pra qualquer modelagem é o esquadro. E, gente, precisa de esquadro pra tudo na modelagem. Vocês podem usar esquadros de qualquer tamanho, mas é interessante que ele tenha pelo menos uns 20cm nos lados. Eu tenho esse grande aqui, que é de 35cm, que é da Mundial Réguas. Eu adoro, é meu xodó, mas eu tenho esses menores aqui também, que eu uso muito pra levar pra dar aula, porque ele é menorzinho e cabe na bolsa. É muito importante que vocês escolham um esquadro que tenha as marcações somente em centímetros. Vocês vão encontrar vários esquadros por aí com marcações em milímetros e em centímetros. Geralmente é assim, como esse meu de madeira, com centímetros de um lado e milímetros de outro. Evitem esquadros com esse tipo de marcação, porque vocês podem se confundir. A não ser que vocês vão fazer moldes em escala, sempre deem preferência pros esquadros com as marcações somente em centímetros. Ah, e também evitem esquadros sem nenhuma medida. É super importante ter marcações pra vocês se guiarem. Outra coisa pra ficar de olho, pra investir em um bom esquadro, é conferir se o zero começa bem encostadinho no canto do esquadro, bem aqui do lado. Alguns esquadros têm esse espacinho antes de começar o zero, tipo esse meu aqui de madeira, e isso pode atrapalhar. Por isso, o ideal é que o zero seja bem encostadinho aqui no canto, como tá aqui nessa minha régua de acrílico. Também, fiquem de olho pra comprar um esquadro de 45 graus, que serve pras marcações no sentido do viés. Existem esquadros de outros ângulos, como esse meu pequeno aqui, por exemplo, mas eles não servem pra marcar linhas enviesadas. Então, sempre fiquem de olho pro esquadro ser em 45 graus, quando o assunto é fazer molde de roupa. Depois do esquadro, a outra régua mega importante é a curva francesa. Ela vai nos auxiliar pra desenhar decote, cava, gola, bolso, recorte. Ela é muito versátil e existem alguns tipos diferentes de curva francesa, mas essa aqui é a minha favorita. Essa de acrílico também é da Mundial Réguas e tem em torno de 35 centímetros. Inclusive, essa é a medida mais comum de curva francesa e funciona muito bem pra tudo. Vocês podem ter outros tamanhos de curva, como pra fazer roupa infantil, por exemplo, mas sempre comecem com essa grande aqui de 35 centímetros. Ah, essa régua não tem marcação de medida. Além da curva francesa, a gente usa também a curva de alfaiate, que muita gente conhece como curva de quadril. Existem esses dois tipos e eu gosto muito das duas. Essa primeira é mais simples, é só a curva mesmo. Essa outra tem a vantagem de, além de ter a curva, ter a reta junto, coladinha. A minha de acrílico não tem as marcações em centímetros aqui na parte reta, mas eu acho importante ter marcações como nessa minha aqui de madeira. Então ponto pra de madeira nesse momento. Eu gosto de indicar também réguas retas simples, com comprimentos entre 50 e 80 centímetros pra complementar um jogo de réguas. Eu tenho essa de 50 centímetros e essa de 80 centímetros. Essa de 80 centímetros eu amo de paixão e uso muito, muito, muito mesmo. A gente costuma também usar a curva de gancho, que é essa daqui. Ela serve, como o próprio nome já diz, pra desenhar ganchos. Ela vem em muitos kits de régua e por isso que eu quis mostrar pra vocês, mas eu considero ela uma régua extra, já que é possível a gente desenhar os ganchos com a curva francesa comum. Uma outra dúvida muito comum de vocês é eu preciso ter todas as réguas pra começar? A resposta é, bom, depende. Existe no mercado uma variedade enorme de réguas de modelagem, além dessas que eu mostrei pra vocês. Pra mim, as principais réguas pra começar são o esquadro, a curva francesa e a curva de alfaiate. Outras réguas vocês podem ir comprando posteriormente, conforme vocês forem sentindo vontade ou necessidade. Eu amo, amo, amo réguas, mas particularmente eu só uso essas mesmo. E esse outro esquadro aqui, que tem as marcações de meio e meio centímetro, que eu uso pra colocar margens de costura. E tadinho, gente, ele é muito velhinho. Eu comprei ele num curso que eu fiz uma vez e eu adoro. Até quebrei aqui dos lados, mas ele tá... ele é ótimo. Outra dúvida que também sempre surge é qual é o melhor tipo de material? Réguas de madeira ou réguas de acrílico? Bom, a principal vantagem das réguas de madeira é o preço, que é bem acessível. As réguas de acrílico são um investimento um pouco mais alto, mas em compensação elas são muito mais precisas e duram muito mais. Então, se vocês puderem, comprem as réguas de acrílico, porque elas são realmente melhores. Régua de madeira quebra com mais facilidade, não pode molhar se não ela empena. E os cantos, principalmente do esquadro, vão arredondando com o tempo e com o uso. Então, se couber no orçamento de vocês, comprem réguas de acrílico. Como eu comentei, algumas das réguas que eu mostrei aqui são da Mundial. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra vocês encontrarem. Eu montei dois kits com as minhas réguas favoritas, mas vocês podem comprar todas elas individualmente. Então é isso! Se vocês tiverem dúvidas, me escrevam nos comentários e também se inscrevam aqui no canal pro YouTube avisar vocês sempre que tiver vídeo novo. Obrigada por ficarem comigo até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.